Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! E aí gatona, e aí lindona, lembra de mim, claro que não né? E aí gatona, e aí lindona, lembra de mim, claro que não né? Tô de navona ou de ronetona, e agora você tá querendo ser minha dona Lembra das antigas, que eu só te queria, e você esculachava na roda das tuas amigas O mundão girou e eu dei a volta por cima, querendo explodir um sol e estourar na mídia E aquele menor, quem cê tirou de ralé, hoje faz uma pergunta Lembra de mim, claro que não né? E aí gatona, e aí lindona, lembra de mim, claro que não né? E aí gatona, e aí lindona, lembra de mim, claro que não né? E aí gatona, e aí lindona, lembra de mim, claro que não né? E aí gatona, e aí lindona, lembra de mim, claro que não né? Tô de navona ou de ronetona, e agora você tá querendo ser minha dona Lembra das antigas, que eu só te queria, e você esculachava na roda das tuas amigas O mundão girou e eu dei a volta por cima, querendo explodir um sol e estourar na mídia E aquele menor, quem cê tirou de ralé, hoje faz uma pergunta Lembra de mim, claro que não né? E aí gatona, e aí lindona, lembra de mim, claro que não né? E aí gatona, e aí lindona, lembra de mim, claro que não né? DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas E aí gatona, e aí lindona, lembra de mim, claro que não né? E aí gatona, e aí lindona